Exemplo de frase de 2,5,1. 2,5,1 maior de Ré, Mi menor e Ré. Vamos lá, inventa uma frase. Cada frase eu tô fazendo diferente, porque eu não vou conseguir memorizar uma frase dessa, porque eu vou fazer rápido também. Mas assim, começa fazendo lenta. Ah, eu acho que agora eu posso ir além nessa frase. Beleza, tem uma frase na mão, já decorada, já tá rapidinho. Beleza, irmão, agora a gente vai mudar o 2,5,1 de lugar. Vamos fazer o 2,5,1 de Mi bemol. E agora, como é que você faz?